É possível você fazer uma enxertia de um pé de abacate em um pé de mamão? Por que minha frutífera não frutifica? Quais são as melhores formas de gerar mudas de frutíferas aí? Então, meu nome é Márcio, esse aqui é o Cantinho de Casa e hoje, nesse vídeo super diferente, eu vou explicar pra você e vou responder algumas das melhores dúvidas que eu já tive aqui no canal do Cantinho de Casa. Então, chega de uma lação e vamos pro conteúdo! Primeira delas, em sétimo lugar, qual é a diferença entre enxertia, alporquia e estaquia? Pessoal, primeira delas, estaquia. Estaquia é quando você retira um galho, ok? De uma muda aí, você faz a preparação desse galho, você tem que remover uma grande quantidade de flores pra ele não desidratar mais rápido e ter mais chances de vingar essa muda através do enraizamento que vai acontecer na parte inferior aqui. Do galho, ok? Lógico, existem diversas técnicas que você pode fazer, você pode colocar estufa, você pode colocar em um local de meia sombra, o importante é você preservar a umidade e não ficar retirando o galho não, porque se você ficar retirando, o que vai acontecer? A sua planta vai acabar morrendo por falta de hidratação, vai morrer desidratada se você ficar tirando toda hora pra ver aí as raízes dessa muda. Em média, demora em torno aí de um mês, 60 dias, 45 dias pra você conseguir gerar uma muda. Depende muito de espécie pra espécie. Por exemplo, aqui eu tô aqui com um pezinho de jabuticaba, como vocês podem ver, tá até cheinho de flores aqui. A jabuticaba pode demorar 9 meses pra gerar uma muda através de estaquia. Então eu não recomendo muito você fazer muda de jabuticaba através de estaquia, não. Depois, pessoal, alporquia. Muita gente chama de alporquia de estaquia aérea. O que você faz? Você faz um rasbo aqui na pele do galho, a gente chama até de anel de mouth, onde você prende a seiva elaborada na parte superior e esse anel onde a gente tira, que é essa pele aqui, vai acumular açúcares aqui na parte inferior e você envolve isso aqui com terra. O importante pra sua estaquia dar certo é você sempre manter a sua estaquia molhada. Tem muita gente que usa esfagnum, tem muita gente que usa chachim. Existe estaquia também com bolsas de água que você pode prender aqui e pode funcionar também. Em média, pode demorar em torno de 60 dias, 90 dias pra você gerar uma nova muda também. A estaquia é mais recomendada pra maioria das mudas que a gente for gerar, pois tem uma grande chance de sucesso, pois você não impede a circulação aqui dos fluidos da planta. Então a chance dela desidratar é muito menor em relação aí à estaquia que eu falei pra vocês. Agora em terceiro lugar, a enxertia. A enxertia, o que é feito? A enxertia é uma das técnicas mais utilizadas aí pro cultivo de frutíferas comercialmente. Por quê? Você pega aqui uma planta que seja cultivada de semente, a gente chama de cavalo, você corta aqui o cavalo no ramo principal e você usa esse tronco como apoio pra você enxertar um galho de uma planta que já esteja frutificando. Por que essa é a técnica que é mais utilizada aí comercialmente? Pois ela tem grande chance de sucesso, de efetividade na técnica e além disso também, é uma das técnicas que tem frutificação mais rápida também. Então ela é amplamente utilizada nas formas comerciais. Inclusive tem uma outra dúvida aqui que eu vou falar a respeito disso também, pessoal. Sexto lugar, pessoal. Qual a melhor frutífera pra cultivar em vasos? Eu já falei pra vocês aqui no canal diversas vezes, mas qual que é a melhor frutífera pra você cultivar em vasos aí? Você tem queijo buticaba, tem abacate, tem manga, tem mamão, tem pitaia, tem diversas outras frutíferas também. Na minha opinião, a frutífera mais fácil de você cultivar pra você começar como recomendação seria a laranja quincã, que é aquela laranja pequenininha, docinha. Ela pode ser cultivada aí numa varanda, pode ser cultivada num local que tem uma janela muito bem iluminada, você vai ter grandes sucessos e ela produz frutos o ano inteiro. Então vale muito a pena aí você cultivar laranja quincã. Agora nós vamos aí pro quinto lugar. Márcio, minha frutífera floriu. Será que ela vai gerar frutos? Não necessariamente. A frutífera florir é um grande indicativo que ela já tá na maduridade, ela superou o estado de juvenilidade dela e ela já está pronta pra geração de frutos. Muitas vezes, nessa primeira florada, não é muito natural dela gerar frutos não. Isso é normal, isso é comum, isso não tem problema. Márcio, mas o que eu posso fazer pra fazer essa minha planta segurar essas flores e gerar frutos? A primeira coisa que você deve observar é que você tem que fornecer a quantidade ideal de nutrientes aí pra essa planta nessa etapa de desenvolvimento. Por exemplo, você tem que fornecer uma grande quantidade de fósforo e potássio, que vai ajudar tanto na floração como vai incentivar aí a frutificação. Por outro lado, outra questão que você tem que observar é se essa planta precisa de polinização. A maioria das frutíferas, elas precisam de polinização. Então, se você não tiver abelhas aí, você tem duas possibilidades. Ou você pode fazer isso de forma manual ou você pode arrumar uma forma de atrair essas abelhas. Inclusive, eu já postei aqui no canal um vídeo ensinando como você pode atrair abelhas também. Através de mel, não vai atrair formiga, não vai acontecer nada, mas você vai conseguir a polinização, ajuda aí na frutificação. Outra coisa que você tem que observar é em relação às pragas. Se você não tomar cuidado, o que vai acontecer? As abelhas são atraídas pelas flores, mas as pragas também, pulgões, entre diversas outras pragas, são atraídas também, como formigas. Então, você tem que fazer o controle pra você garantir aí que a sua planta possa frutificar. Lembrando que essa variação da florada pode acontecer em detrimento da sua adubação, da forma de rega e das manutenções que você esteja fazendo aí na sua frutífera. Beleza? Em quarto lugar, Márcio, adubação química faz mal pras plantas? Pessoal, depende. Agora eu vou falar pra vocês por quê. Márcio, você usa adubação química das suas plantas? Eu não uso mais adubação química das minhas plantas. Eu já usei adubação química anteriormente. Hoje em dia eu não uso mais, ok? Márcio, então você falou que não faz mal, então eu posso usar. Sim, você pode usar. Eu não estou falando que você deve usar, mas você pode usar. A desvantagem da adubação química é o seguinte, ela tem uma curva de absorção que é um pico e depois desce de uma vez, que ela é altamente diluída na água e isso, rapidamente, através da rega aí, no processo de lixiviação, você vai perder esses nutrientes aí do solo da sua planta. Outra desvantagem da adubação química também é em relação que ela pode danificar o seu solo em relação à riqueza de micro-organismos. Márcio, o que é isso? As bactérias vão diminuir no seu solo, as minhocas vão morrer no seu solo, vão diminuir também. E outro risco que a maioria das pessoas fala pra mim, Márcio, as folhas da minha planta começaram a ficar com as folhas marrom, Márcio, todas as folhas das minhas plantas começaram a cair. Isso, geralmente, a maioria das pessoas que me perguntam, está relacionada à adubação química. Por quê? Ele usou a adubação química demais, queimou as raízes da planta e ela perdeu aí essa capacidade de retenção de líquidos, retenção de nutrientes, pois queimou essa área de contato dela com a terra aí e ela tem que se recuperar. Márcio, e quando isso acontece, o que eu tenho que fazer? O importante é você regar bastante. Como eu falei, ela não tem aquele pico, que é muito alto dos nutrientes. A mesma coisa em relação à concentração desse componente aqui no solo. Você vai regar aí três vezes por dia de forma muito generosa para você lavar esse solo. Outra coisa que você pode fazer também é revolver ele, misturar ele com nova terra para você reduzir a concentração desse material aqui no solo também. Beleza? Mas, Márcio, o que você não usa adubação química? Você achou uma forma mais eficiente? Então, pessoal, eu pesquiso vários tipos de adubação diferentes. Como eu já falei para vocês, eu sou uma pessoa que... Eu sou apaixonado por plantas, então eu gosto sempre de estudar e testar diversas concentrações de adubação diferentes para mim achar a adubação ideal para cada frutifra aqui do pomar do cantinho de casa. Então, nesses vários testes, eu consegui desenvolver aí uma forma que ela me conseguiu... Eu consegui ter resultados aí cinco vezes melhores de frutificação, vocês podem acompanhar os vídeos aqui no canal, de forma orgânica. Inclusive, tem várias receitas de adubação aqui no canal que você não vai gastar nada para fazer. Beleza? A terceira dúvida aí... Se eu plantar uma semente... Por exemplo, você come uma fruta deliciosa, aí você fala assim, nossa, essa fruta é uma delícia, eu vou plantar a semente dessa frutífera aqui porque eu adorei a fruta. A planta que eu gerar aqui, ela vai produzir frutos tão deliciosos, tão vigorosos, tão saudáveis, tão maravilhosos, igual essa fruta que eu acabei de consumir? Não. Infelizmente não. Eu vou explicar aqui agora para vocês por quê. Quando você faz o cultivo comercial de frutíferas, o que acontece? Eu não falei para vocês há um tempo atrás que a enxertia é o meio mais utilizado, é a mesma coisa no cultivo comercial. Por quê? Você pega um galho de uma planta que já esteja produzindo, que é uma planta classe A, que tem boa formação, que tem boa frutificação, que é resistente a pragas e você está gerando um novo clone dela. Quando você gera a muda através de semente, além da muda ter um vigor muito grande, cresce muito, fica muito espalhada e ela vai demorar um tempo maior em relação à juvenilidade para começar a produzir os frutos, o que vai acontecer também? Você não consegue garantir frutificação, resistência a pragas e você também não consegue garantir em relação à qualidade dos frutos máximos, mas porque é filha da outra planta, só que nesse processo aconteceu um sistema de polinização. Mesmo que se tivesse acontecido a polinização de plantas com a mesma característica, existem mudas que vão nascer com características iguais à mãe e outras mudas que não vão nascer com as mesmas características. Então, quando você faz o clone, seja estaquia, alporquia, enxertia, você garante que essa nova muda tenha as mesmas características da planta mãe. Por semente, você não consegue garantir isso. Então, por isso que eu não recomendo você cultivar de semente e ter essa expectativa. Não quer dizer que você não deva plantar por semente, mas a expectativa tem que ser controlada. Beleza? Segundo lugar, quanto tempo demora para uma frutífica frutificar a partir da semente? Pessoal, vamos começar aqui em escala de demora, com a mais demorada aí, para a mais rápida, para você saber e ter uma noção bem bacana aí. Se você for cultivar aqui, como eu aqui, uma japuticaba, em média, a japuticaba, se for sabará, por exemplo, ela pode demorar aí 20 anos, 25 anos, para começar a produzir a partir da semente. É lógico que existem técnicas para você acelerar a frutificação, mas o normal mesmo seria frutificar aí em torno de 25 anos, 20 anos. Agora, se você for plantar, por exemplo, um pé de abacate, a partir da semente, ele pode demorar de 7, de 5 a 7 anos aí, para começar a frutificar. Pelo contrário, se for um pé de limão, ele pode produzir com 4 anos, com 5 anos, na melhor das hipóteses, e com 3 anos. É lógico que existem várias formas aí, alguns segredinhos, se você fazer na sua muda, que ela vai frutificar muito mais rápido também. Só que, abaixo de 2 anos, para uma frutífera frutificar, já é mais difícil, pois ela está no etapa de, está no estágio de juvenilidade dela ainda. Ela tem que vencer esse estágio, para ela começar aí a frutificar. Logicamente, se você fizer um enxerto nela, não precisa cortar aqui no cavalo, pode fazer um enxerto num galho só, ela pode fornecer frutos aí, para você mais rápido. A melancia, com 6 meses, se você plantar ela, ela já frutifica. O morango, se você plantar ele aí, com 1 mês e meio, 3 meses, ele pode frutificar aí, as primeiras florzinhas, e frutinhos também. Beleza? Agora a dúvida mais complicada aí, que muita gente pode ter na dúvida, que eu abri o vídeo falando para vocês. Posso fazer um enxerto de abacate, em um pé de mamão? Vocês acham que pode? Deixem nos comentários aí para mim, que eu vou responder aqui para vocês agora. Posso fazer um enxerto, em um pé de abacate? Um pé de mamão usar o pé de mamão como cavalo, e fazer um enxerto de abacate? Você pode. Inclusive você pode fazer de várias frutíferas diferentes. Em relação a pegar, pode até pegar, mas não necessariamente essa muda vai ser produtiva, ou ela vai para frente, vai ter um longo período de vida, entendeu? Então, o que que acontece? Você pode ter um pé de abiticaba, misturado com um pé de acerola, com outra coisa, você pode, mas não necessariamente a questão de pegar, de vingar ali, de você manter a hidratação, e ela se adequar à estrutura da outra planta mãe, ela pegar, continuar viva, não necessariamente quer dizer que ela vai frutificar. Você poderia conseguir fazer isso aí, por exemplo, com plantas da mesma família, por exemplo, mangueira. Você pode ter um pé de mangueira, com diversas espécies diferentes nesse pé. Pode ter manga espada, manga ubar, manga coquinho, porque as plantas têm necessidades de nutrientes muito parecidas, e as estruturas e os vazinhos de capilaridade aqui, como se fossem as veinhas mesmo, da plantinha aqui, lógico que não são veias, mas são microvasos aí, eles vão fornecer todos os nutrientes necessários, para aquela planta ter vigorosidade, e poder se desenvolver bem, e gerar frutos. Ao contrário, se você pegar uma planta muito diferente da espécie da outra, isso não necessariamente vai acontecer. Você pode ver, geralmente aí, para você cultivar várias espécies cítricas, o cavalo geralmente pode ser um limão, um pé de limão, alguma coisa assim. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas aqui. Não se esqueça que no canal do Cante de Casa tem vídeo aí, toda quarta e todo sábado, a partir de 10 horas da manhã. Se você está aqui no final, deixa nos comentários aqui, Márcio, eu estou aqui até o final, para me saber quem que é você, e eu não me esquecer de você. Pode ter certeza que eu não vou me esquecer de você. Se você gostou do vídeo aí, deixa o seu like, se você tem alguma dúvida, sempre deixe aqui nos comentários aqui do vídeo. Lembrando que sempre o último vídeo, é muito mais fácil de eu conseguir responder. Independente do tema, você pode deixar a sua dúvida lá. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Senta o dedo no like, para ajudar, para que eu consiga chegar com esse trabalho, para ajudar mais pessoas também. Então, aquele abraço, sem mais, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!